Olá, bom dia! O Brasil investe 2 bilhões e meio de reais para participar de um grupo de países que lidere estudos de vacinas contra a Covid-19. A adesão permite ao Brasil ter acesso a 9 vacinas em desenvolvimento, além de outras que estão em análise. O Ministério da Saúde lança campanha para incentivar a doação de órgãos no país. E veja também, o Programa de Aquisição de Alimentos terá reforço de 70 milhões de reais. Hoje é sexta-feira, 25 de setembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil passa agora a fazer parte de um grupo de países coordenado pela OMS para acelerar estudos e permitir o acesso a vacinas contra a Covid-19. É a Aliança COVAX. Para isso, foram liberados 2 bilhões e meio de reais. Vamos saber os detalhes então ao vivo com o Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Oi Glauco, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. Foi publicada ontem, em edição extra do Diário Oficial da União, a autorização para o Brasil aderir ao Programa Global de Vacinas contra a Covid-19. O programa foi batizado de COVAX Facility. É uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde para permitir a compra e distribuição de doses de maneira mais justa entre os países. Segundo o texto publicado, o Brasil passa a ter acesso a vacinas eficazes e seguras contra a doença. E para garantir o estoque da vacina, o Planalto destinou 2 milhões e meio de reais para o Ministério da Saúde. E esse recurso vai garantir um estoque de vacinas capaz de imunizar 10% da população até o final de 2021, assim que a vacina for liberada. Segundo o governo, esse lote de vacina vai atender o chamado, prioritariamente, o chamado grupo de risco. A adesão não impede aí que o país faça outros acordos bilaterais com outros países e também com empresas farmacêuticas, Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Olha, de Brasília vamos para São Paulo, porque o presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga. Dimas Solde traz ao vivo os detalhes para a gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, logo cedo, por volta das 7 horas. A cirurgia para retirada desse cálculo da bexiga vai ser realizada agora ainda no período da manhã. De acordo com o boletim médico, o procedimento é minimamente invasivo, feito a laser e com anestesia. Quem acompanha o presidente é o cardiologista Leandro Echenique e o urologista Leonardo Lima Borges. A alta aqui do hospital vai ser definida depois da cirurgia. A gente continua acompanhando e volta com mais informações ao longo da programação aqui na TV Brasil. Renata. Perfeito, Dimas. Obrigada pelas suas informações. E antes de partir para São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro da inauguração da nova superintendência da Polícia Rodoviária Federal. O presidente anunciou que o governo deve abrir mais vagas para aumentar o número de policiais. E disse que é prioridade do governo apoiar o trabalho das forças de segurança em todo o país. Na sede da superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração das novas instalações da unidade. Durante a visita, o governo federal entregou veículos e armamentos que serão utilizados para patrulhar as estradas do Rio de Janeiro. Também foi anunciada a inauguração de uma unidade operacional na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, e de um centro integrado de comando e controle. Os novos equipamentos e instalações vão ajudar a combater o roubo de cargas e o tráfico de drogas. A segurança promovida pela PRF nos corredores estratégicos traz eficiência e facilidade aos fluxos de mercadorias, ao transporte de passageiros e cargas e ao abastecimento do país. Desde o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu mais de 35 toneladas de entorpecentes, centenas de armas e milhares de munições nas estradas do Rio. Nesse período, foi registrada uma redução de 75% no número de roubos de cargas e de veículos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o investimento para modernizar e equipar a Polícia Rodoviária Federal mostra o empenho do governo em melhorar a segurança pública. Isso é sangue novo na PRF, isso é meios para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar no tocante à segurança pública em nosso país. O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de doação de órgãos 2020 e fez um balanço dos transplantes realizados durante este ano. Nas fotos, o registro de momentos difíceis para edilamar. Em 2018, ela descobriu que seria necessário um transplante de rim para continuar vivendo. A doação veio da família. A minha irmã, que me deu a vida novamente, foi a minha doadora. E nós somos 100% compatíveis. Hoje, a sensação que eu tenho é saber que um gesto simples, difícil, mas simples, salvou a vida da minha irmã. O Brasil possui o maior sistema público de transplante do mundo. E mesmo com a pandemia do coronavírus, a doação de órgãos e os transplantes continuaram. Nesse período, conseguimos realizar quase 10 mil transplantes. Mas, de acordo com o governo, o número de doadores está caindo. De janeiro a julho de 2019, foram 6.466 doações contra 5.922 no mesmo período de 2020. Uma queda de 8,4%. Para reverter este quadro, o Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira, a campanha nacional de doação de órgãos 2020, com o tema Doe Órgãos. A vida precisa continuar. Doar os órgãos e as famílias compreenderem aquele ato, saberem disso e endossarem ao final. Durante a cerimônia, a família do apresentador Gugu Liberato recebeu uma homenagem. O apresentador, que morreu em novembro do ano passado, era doador de órgãos. O Gugu sempre gostou de ajudar as pessoas. Ele doou os órgãos lá, lá em Orlando, para 50 pessoas. Isso foi muito favorável, foi muito bonito. Homens da Força Nacional atuam no combate aos incêndios no Pantanal. Além do efetivo nesta semana, o Ministério do Meio Ambiente reforçou também os equipamentos e veículos para ajudar nas ações. O ministro Ricardo Salles esteve em Mato Grosso nesta quinta-feira para acompanhar de perto os trabalhos. Em mais uma viagem de monitoramento do combate ao incêndio no Pantanal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou áreas próximas à cidade de Poconé, no Mato Grosso. Ele também acompanhou o trabalho das equipes do Preve Fogo em solo. Com abafadores, os brigadistas tentavam controlar as chamas. O tempo seco na região e os ventos fortes, somados à ação humana, segundo o ministro, contribuem para que o fogo se espalhe. Nesta semana, o efetivo do governo federal foi reforçado para combater os focos no Pantanal. As forças armadas, o Ibama e o ICMBio, nós estamos aqui acompanhando de perto a tropa nossa de Preve Fogo, tanto do Ibama quanto do ICMBio, que foi aumentada ainda mais esta semana. São seis aeronaves Air Tractor jogando água aqui para ajudar a apagar o incêndio, dezenas de viaturas, centenas de brigadistas, num esforço muito grande para ajudar o governo do estado e a população aqui do Pantanal a combater esses incêndios. As ações do governo federal para apagar o fogo e conservar a biodiversidade do Pantanal começaram há mais de um mês na região e se concentram em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Só em setembro, até o dia 23, foram registrados 6.048 focos de incêndio no Pantanal, 3.161 a mais que setembro inteiro do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um trabalho que exige muito preparo e resistência das tropas e dos brigadistas. É bem mais complexo do que me parece, envolve uma logística bem sofisticada. A frente do fogo é uma frente perigosa, tem que ser feita com profissionais, com treinamento. E segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, houve redução no número de queimadas ontem. Foram 37 focos registrados nesta quinta-feira. Na quarta, foram 82. E nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal chega à marca de mais de 300 milhões de pagamentos do auxílio emergencial. Um apoio que ajudou mais de 67 milhões de brasileiros a enfrentarem os efeitos da pandemia. Hoje, 4 milhões de trabalhadores nascidos em setembro recebem o auxílio emergencial. Já os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS Final 7, recebem a parcela extra de 300 reais do auxílio extensão. 1 milhão e 600 mil pessoas fazem parte desse grupo. Mais recursos vão ser destinados para beneficiar agricultores familiares e também pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar. Um novo repasse de 73 milhões de reais vai reforçar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o governo compra, com licença de licitação, a produção de agricultores familiares e destina os alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade e também para entidades de assistência social. O novo repasse do governo federal, de 72 milhões e 900 mil reais, deve contemplar mais de 11 mil e 200 agricultores. De que nós precisávamos turbinar o PAA, porque é onde que fica o pequeno, aonde que fica a agricultura familiar. No momento onde não tem onde desaguar sua produção, no momento onde a venda casa a casa está proibida, na maior parte do território brasileiro, precisávamos realmente disso. O governo federal havia destinado em abril 500 milhões de reais para os agricultores familiares, como crédito extraordinário para o enfrentamento da pandemia. O Banco Central reduziu a projeção de queda do PIB este ano para 5% e vê avanço em 2021. Os dados são do relatório trimestral da inflação. As perspectivas são mais favoráveis para o terceiro trimestre do ano. E isso porque, segundo o Banco Central, a retomada da economia está mais rápida do que o esperado, ainda que desigual para algumas atividades. De acordo com essa revisão, o recuo do PIB de 6,5% para 5% está diretamente ligado à recomposição da renda a partir dos programas do governo. A economia brasileira está relativamente recuperando mais rápido que as demais emergentes. Para o ano que vem, a projeção é de crescimento de 3,9%. O Copom avalia que perseverar no processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia. Em relação à inflação, a previsão do Banco Central é de um aumento de 1,9% para 2,1% este ano. Vai continuar, tanto neste ano quanto no próximo ano, nas previsões abaixo da meta. Isso permite que o governo mantenha uma política de juros baixa, estimulando o crescimento da economia. A mensagem geral é que nós estamos tranquilos e entendemos que existiu uma pressão no ano de 2020. Descrevemos a pressão e entendemos a razão desses reajustes recentes na expectativa de inflação, mas não entendemos que isso vai contaminar as inflações futuras. Está autorizada a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade em todos os aeroportos do Brasil. Uma portaria do governo federal revogou a medida anterior que restringia voos internacionais em seis estados. A entrada pelos aeroportos foi liberada desde que sejam atendidos os requisitos migratórios como visto, além da apresentação de comprovante de seguro-saúde. Está mantida a restrição para a entrada de estrangeiros por rodovias e transporte aquaviário. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você. Nos vemos na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto